Olá, tudo bem? Oi, tudo? Você aceita um lanche ou dinheiro? Dinheiro Dinheiro? Dinheiro Tá bom Obrigada, só isso? Deus abençoe Olá, tudo bem? Bom dia Bom dia Você aceita o lanche ou os 5 reais? Rapaz, o lanche seria bom, mas... Tô meio durinha, sabe? Eita, entendo O negócio é aceitar a grana, né? Tá bom, tá bom Dá pra comprar pelo menos um pãozinho com a canela depois, né? Tá difícil as coisas Tá, né? Deus abençoe, viu? Vou falar com aquele vendedor ali que tá na luta Eita Olá, bom dia Tudo bem? Cara, você aceita o lanche ou os 5 reais? 5 reais Nossa, que bom, cara Ó, Deus abençoe, viu? Tchau, tchau Obrigado Vamos lá, vamos nesse panelinho aqui que ele tá trabalhando na luta Opa, tudo bem? Olá, bom dia Bom dia Na luta aí, né campeão? Tranquilo Cara, deixa eu fazer uma pergunta pra ti Você aceita o lanche ou os 5 reais? Não entendi Lanche os 5 reais? É Você quer o lanche ou você quer os 5 reais? Você aceita qual dos dois? Ah cara, eu quero o lanche, parceiro Tá com fome? Quer comer? Tô, tô fazendo uma batalha meio doida aí nesses últimos meses aí E agora eu preciso Tá difícil as coisas, né cara? Difícil bastante Mas você vive só da janelinha? Não Não Faz alguns meses que eu tô fazendo esse trampo aí Porque Cara, é difícil falar um pouco da minha vida Porque é meio Meio, meio Meio complicado O senhor tem alguma profissão? Sim, eu tenho profissão Eu tô com 60 anos, cara E com conta de uns problemas de saúde aí Eu não tô conseguindo mais oportunidade E a gente tem que continuar não É 65 pra se aposentar Então o que acontece? Não tô sem aposentadoria Com os familiares As contas chegam também, né cara? É Não é exatamente só as contas, né meu? É remédio, medicação É Meu, eu tô fazendo um tratamento que tá me tirando todo Eu preciso ganhar Mas eu vou aceitar o lanche sim Porque eu tô com fome Tô desde as 5 horas aí tentando levantar uma moeda Até pra saldar algumas dívidas E eu tô meio que complicado mesmo É, mas você acha que esse lanche vai matar a sua fome? Vai dar pra você passar o dia todo? Matar a minha fome É, não dá pra enganar, né? Mas eu vou Eu vou Dá pra me aguentar um pouco mais, né cara? Entendo 5 reais hoje em dia Acaba sendo mais barato que o lanche Não dá nem pra comprar o lanche, né? Entendo, entendo É, eu preciso do lanche que puder Mas é porque tá difícil Mas é só a gente ter fé em Deus E assim, não acreditar mais ainda Que a nossa fé revolve montanhas, né? É Eu acredito que Que eu quero superar isso mesmo, parceiro E obrigado pelo lanche Que isso Vou te dar o lanche Espero que você goste Que eu tô te dando de amor e carinho, tá bom? Que Deus abençoe você Tá? Beleza cara, valeu Valeu Obrigado Nossa cara, obrigado mesmo De nada Que é isso Obrigado mesmo Que Deus abençoe você aí e a sua família E tenha bastante saúde aí, tá bom? Sem palavras cara, obrigado Valeu Valeu Tchau 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 Tchau